Oi pessoal, aqui é o Riberneto e nós estamos em mais um vídeo para o Blog na Minha Stand e eu vou saber para vocês o nosso vencedor da enquete que abre lá na fanpage do blog perguntando qual seria o próximo vídeo que vocês querem assistir, se era um diário de leitura referente às minhas leituras do mês de janeiro que o Tomás está trazado ou se seria uma tag e a tag foi minha vencedora faz bastante tempo que eu não gravo nenhuma tag aqui para o blog e eu vou fazer uma tag, eu vou responder uma tag que eu estou querendo responder faz bastante tempo e eu não sei o que eu vou responder até hoje, que é a tag das leituras literárias é uma tag bem antiga, acho que já tem uns 2 anos que ela foi criada eu não me lembro mais quem criou a outra tag, mas vou deixar o link de um canal onde eu peguei as perguntas aqui embaixo, enfim, espero que vocês gostem do vídeo, continuem comigo até o final e me desculpem pelo ruído do YouTube, minha caminheta está em casa, com certeza vai ter barulho enfim, espero que gostem e vamos lá! Bom, vamos começar a tag das leituras literárias, acho que todo mundo já sabe nessa tag nós temos que responder 9 perguntas, cada pergunta é uma doença e cada doença é igual a um livro diferente bom, a primeira doença, vou usar aqui rapidinho é a diabetes e a pergunta é um livro muito doce um livro muito doce que causa diabetes e o meu escolhido foi Haleo, da Alexandre Dorneto esse livro aqui é tão doce, tão meloso que é quase como uma injeção de glicose diretamente na veia eu até gosto dos livros de Alexandre Dorneto, e não são os meus livros de Alguerda Dorneto, os personagens me evitam para a tenda, a melosidade transborda nas páginas, mas é um livro bem doce e tem tudo a ver com diabetes se não tem a erogia bom, e a segunda doença da tag é a catapora um livro que eu li e que eu não pretendo ler de novo essa minha resposta acho que vai irritar muito a Mario do Kiko Brook e a Bruno do Papo Distante mas o livro que eu li e que eu não pretendo ler de novo é Desastre do S.G. Brown eu esperava uma outra coisa que me merecia ver aqui a narrativa do autor bem interessante, a história que ele conta é realmente interessante mas eu confesso que esperava um pouco mais de uma leitura que pela quantidade de páginas e pela história em si ela foi até um pouco arrastada pra mim ela não me pegou tanto eu curti a história, curti a narrativa do autor, mas eu não achei tão fluida e fico um pouco aquém do que eu esperava por ele de força e pela vivência feliz mas enfim, eu li mas eu não pretendo ler de novo então a minha catapora literária é Desastre e a terceira doença é Ciclomenstrual algo que eu não estou muito habituado mas enfim, a atenção do Ciclomenstrual eu falava em um livro que é aquele livro que eu reli bastante eu reli alguns livros infelizmente atualmente eu não consigo mais reler livros eu li na pilha de não lidos na estante mas eu acho que o livro que eu mais reli em toda a minha vida e que finalmente voltou pra mim depois de um longo terrível inverno longe de casa da estante foi A Droga da Bendência o primeiro volume da série dos caras que foi de bandeira eu amo esse exercício e Ciclomenstrual de Lourdes é o melhor livro nacional que eu já li na minha vida e eu amo os caras eu amo a história do A Droga da Bendência enfim, eu acho que se eu li esse livro umas 25 vezes se eu tivesse escuro naquela época eu teria, sabe a quantidade correta de cada vez eu li esse livro mas assim, nossa essa série que foi de bandeira essa série que foi de bandeira eu acho simplesmente incrível e foi com certeza o livro que eu mais reli na minha vida e ele finalmente voltou pra mim todo acabado, mas voltou é o que importa e a quarta doença é gripe um livro que se espalhou como vírus e que todo mundo leu o meu escolhido foi Deixar a Neve Cair do John Green, da Mary Johnson e da Lauren Yoko acho que sei lá 90% da população brasileira te lê no Brasil se a brasileira lembra né? John enfim leu esse livro aqui no final do ano passado eu fundei ele e o meu plano original era lançar uma resenha de Deixar a Neve Cair no J20 por exemplo mas todo mundo fez isso e poder ouvir todos a fazer isso para ele só saber não não preciso de mais uma resenha não preciso de mais uma resenha e todo mundo leu na mesma época e todo mundo comentou na mesma época isso foi uma verdadeira febre uma verdadeira gripe então a nossa doença literária de gripe é Deixar a Neve Cair o John Green, da Mary Johnson e da Lauren Yoko e a quinta doença é Asma um livro que me tirou o pôlico e um livro que me tirou o pôlico mais recente sem sombra de dúvidas foi Prodigy segundo volume da trilogia Legend da Mary Lou esse livro aqui é simplesmente arrebatador eu terminei o livro assim pessoal eu preciso de Chandon mas eu estou com medo do que pode acontecer em Chandon porque a autora Mary Lou foi simplesmente cruel cruel pros personagens cruel pros leitores desse livro aqui e enfim eu precisava parar a leitura pra retirar o pôlico pra se ver o pôlico tenso que é leitura de Prodigy então a minha Asma literária foi Prodigy da Mary Lou e essa doença é insônia um livro que me tirou o sono eu já falei de vários livros aqui que me tiraram o sono eu fiz vários desastres do livro da beijadeira acontece tipo praticamente comigo que eu me perdi tanto que eu não consigo dormir mas eu vou usar como exemplo hoje na tag Black Heart o último volume da teologia hoje vai ser uma audição da Holly Black eu finalizei esse livro aqui de madrugada e praticamente surtando porque a cada capítulo que eu li eu dava um surtinho e voltava a ler porque esse livro era muito perfeito e eu não conseguia parar de ler em nenhum momento é um livro incrível vocês sabem quanto é necessário então a única coisa porque eu queria ler devagar e eu não consegui ler devagar e acabei de que levaram da noite e eu terminerei esse livro de madrugada então é um livro que me tirou o sono do Black Heart da Holly Black e a sétima doença da tag é a amnésia um livro que eu li e eu não me lembro muito bem o livro que eu li e eu não me lembro muito bem eu tive um certo problema porque eu consegui lembrar das histórias de livros que eu li em 2007 eu não consegui lembrar da história por alguns anos mas esse livro aqui eu estou na procura dos livros que eu fiz com a tag e eu li porque eu não me lembro da história desse livro eu me lembro que eu tive raiva de protagonista que eu não suportava o protagonista a narração do protagonista porque o protagonista era um chato de galocha mas eu não me lembro a história e não me lembro porque sabe ele era chato assim que foi o Duplo Desafio da Kat Hopkins que são 5 mil milhões da série Verdade do Desafio eu só tenho 2 milhões dessa série que são os livros narrados pelos garotos que foi o Duplo Desafio e o Luiz Scamera e Confusão que eu me lembro bem da história e que eu adorei o protagonista que é o Zoom mas o Mac que é o protagonista de Duplo Desafio era insuportável e eu não me lembro porque que era insuportável não me lembro porque que a história era chata eu acho que o meu cérebro fez questão de sabe dar um reboot apagar aquilo na minha mente porque eu acho que foi uma experiência muito traumática eu demorei pra caramba pra ler esse livro porque tinha só 332 páginas então enfim o livro que eu me esqueci foi Duplo Desafio em Amnésia Literária e a oitava doença é... me esqueci da pergunta Má Nutrição um livro que faltou conteúdo para reflexão quase pronto a continuação de A Garota Americana da Mary Kelly quem já leu vai entender com que ele tem escolhido esse livro quem não leu de graça da vez porque a Mary Kelly estava completamente chafada quando ele escreveu ele resolveu fazer uma continuação para A Garota Americana porque esse livro não traz nada não acrescenta nada na série não acrescenta nada para o leitor não acrescenta nada não acrescenta nem para para a lista de livros dela assim se eu pudesse arrancá-lo não traz desse livro porque ele está junto com A Garota Americana mas fazer o que né? bom e a nome e a última doença literária é a Jetlag onde o Bikin transportou só o seu lugar para o seu pai eu acho que o livro se conseguiu transportar tão bem que eu conseguia sentir as sensações dos personagens conseguia sentir a clínica a clínica a clínica onde a história se passava tem que falar frio da Maxi Walter eu sei que eu sempre falo sobre esse livro tem que ser um jeito de falar incrível mas Maxi Walter é incrível é amor ela tem um dono com as palavras ela consegue transmitir sensações extra-sensoriais sensações das pessoas essa sensação não é extra-sensorial ela consegue transmitir essas palavras sensações ela consegue fazer que você tenha uma percepção extra-sensorial do conteúdo você consegue sentir o clima do livro você consegue sentir as emoções personagens então você se transporta para Merci Falso quando você lê os livros de astrologia dos livros Merci Falso então minha jetlag é calafrio da Maxi Walter bom pessoal essa foi a minha resposta para a tag das leis literárias espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clique aqui em baixo em gostei para estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que nos fala se você ainda não é inscrito no canal também se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui no Youtube enfim curta a fanpage do meu blog e do canal lá no Facebook para estar sempre por dentro das novidades que rolam durante a semana deixa aqui em baixo nos comentários quais são as suas leis literárias quais são as leis que se encaixam nas leis literárias de vocês e poderá saber as respostas de vocês para a tag enfim foi o que vocês tenham gostado e esse foi Rebe Neto para mais um vídeo do blog em um instante tchau pessoal e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau